Sofre um negócio? Conheça o curso de Micropigmentação Capilar da Beleza Permanente, que está com inscrições abertas. A micropigmentação capilar é um procedimento definitivo que escurece o couro cabeludo através do implante de pigmentos, que artificialmente produzem a ilusão de cabelos, alcançando o resultado final com aspecto muito natural. O curso tem duração de 3 dias, com hospedagem e translado, em 5 vezes no cartão Visa ou Mastercard. Está esperando o quê para começar agora o seu próprio negócio? Entre em contato pelo telefone 5199483583.